Olá amigos, hoje cedo o Bloco do BG disparou a notícia para mais de 30 mil telefones usados que a Draga, que veio trabalhar na nossa engorda, um dos poucos equipamentos que trabalham nisso no mundo nos deixou, nos abandonou e nesse momento já se encontra em mar aberto é muito triste e muito lamentável nós assistirmos isso, por vários aspectos mas principalmente pela falta de responsabilidade com aquilo que traz não só o desenvolvimento não só salvar o nosso turismo, mas principalmente a autoestima do Natalense há muitos anos a gente tem ficado derrotados em todas as questões a gente tem visto estados vizinhos como o Ceará, como a Paraíba se desenvolver a gente tem visto a classe política se unir, a gente tem visto os projetos estruturantes se desenvolver mas aqui não, aqui isso não acontece essa semana por três vezes eu fiz apelo governadora, vá no IDEMA se o IDEMA tem razão, levanta a questão, liga para o prefeito Natal diz o que é possível, explora isso mas a gente não tem ação pessoal da governadora o que a gente vê é uma briga de informações e o instituto responsável pela liberação da IDEMA dizendo que a prefeitura passou 11 meses e em 30 dias queria e a gente vê a prefeitura dizer que em 30 dias respondeu tudo que o IDEMA governadora, infelizmente, essa guerra da comunicação a senhora já perdeu o sentimento da população de Natal é que o governo atrapalha é que o governo trabalha para nos atrapalhar e a senhora podia ter evitado isso a gente resta lamentar resta que de hoje para amanhã se chega um IDEMA na dor se os 19 itens que falta a prefeitura responder segundo o IDEMA que amanhã se sente todo mundo na sala e que resolvam e que dê tempo para pegar essa draga onde ela estiver a que milhas náuticas ela estiver daqui o que nós não perdemos, não pudemos é perder o fio da meada perder o cavalo passando selado e principalmente a gente perder o principal ponto turístico a principal obra, a principal tração turística do Natal que é o Morro do Careca que hoje virou falésias não existe mais Morro é muito triste tudo isso que a gente está assistindo e sobra para a gente a símbolo do vira-lata que em vez de olhar para frente é olhar para o rabo balançando essa é a realidade é a realidade do Rio Grande do Norte lamentavelmente é que você se levou essa responsabilidade é a possibilidade que eu posso construir a gente eu sou e eu sou que eu sou que ela Obrigado.